Por causa da queda de neve, as estradas de acesso ao maciço central da Serra da Estrela estão encerradas. Para já, a Proteção Civil diz que não há previsão de reabertura. A neve demorou a chegar este inverno à Serra da Estrela, mas agora que foi em força, obrigou já o corte das estradas do maciço central. Na última noite e madrugada não parou de levar e por isso os acessos rodoviários números 11, 12 e 13 estão fechados. A Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela diz que não há para já uma previsão de reabertura das estradas. Quanto ao resto do país, as previsões apontam para uma descida radical das temperaturas entre hoje e amanhã. Vamos ficar em regime de aguaceiros e, portanto, vamos ter aguaceiros de neve no norte e centro, em muitos locais acima dos 500 a 700 metros, com acumulações superiores a 1 centímetro acima dos 700 a 800 metros. Portanto, há emitido o aviso de queda de neve que se prolonga também para o dia 18. É, em particular, no norte e centro, a região sul pontualmente poderá haver queda de neve na Serra de São Mamete. E temos também a descida de temperatura. Temos uma descida que pode chegar a ser de 5 a 10 graus de temperatura durante os próximos dias, que depois, na sexta-feira, essa tendência é voltar a subir a temperatura. Temperaturas que estão abaixo da média de janeiro, mas que são normais para a época.